MULHERES POSITIVAS Olá, mulheres positivas! Estamos no ar e hoje vamos falar sobre educação. Para falar sobre esse tema, temos duas convidadas mais que especiais. Carol Mendonça, que é dona do canal Português para Desesperados, e Carol Diniz, que é professora especialista em inglês, com mais de 900 mil seguidores no Instagram. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada, Fabi. Obrigada, Fabi. Meninas, acho que vocês sabem que eu sou apaixonada por línguas, então estou super animada para ter essa conversa com vocês. E eu quero começar falando, entendendo... Eu quero entender o porquê que vocês escolheram essa especialização em línguas, você, Carol, em português e você, Carol, em inglês. Vamos começar pela Carol em português. Na verdade, eu acho que a minha disciplina favorita no ensino médio já era português, era o que eu mais gostava. E como todo mundo que se dedica muito à parte de humanas, eu acho que eu tinha dificuldade com exatas. E aí, quando eu consegui me destacar um pouco mais, eu falei, não, acho que é isso que eu gosto de fazer, acho que eu vou conseguir ajudar alguém aqui. E fui. É o português que me escolheu, eu acho. Não sei se eu escolhi muito, não. E você, Carol? Fabi, eu queria ser médica. Eu não queria ser professora de inglês, eu queria ser médica. E 95% dos conteúdos da medicina eram em inglês, eu era horrível em inglês. E eu tentava aprender de todos os jeitos do mundo e não conseguia aprender. E aí, teve um jeito que eu aprendi, eu fiquei apaixonada pelo idioma. Eu falei, esquece, eu não quero mais ser médica, eu quero ser professora de inglês. Eu vou ensinar pras pessoas. Porque eu via tanta dificuldade em mim que eu falei, não é possível que só eu tenha tanta dificuldade assim, meu Deus. Não é possível. E a partir daí, eu decidi que eu ia ser professora de inglês. Eu precisei lidar com os meus conflitos, né? Pra largar do status de ser uma médica pra ser professora de inglês, que já é difícil. Mas, Carol, você tem uma história bem interessante de empreendedorismo. A gente tá hoje aqui pra discutir educação, especialmente em tempos de Covid. Mas conta um pouco sobre a sua trajetória empreendedora. Na verdade, eu comecei a empreender com 600 reais, né? Eu não tinha nenhum recurso financeiro além de 600 reais pra começar. E eu comecei a minha escola, eu montei uma escola de inglês com 600 reais. Que foi aquilo que eu falei, eu preciso montar o meu negócio. Só que eu não vou pegar um empréstimo, eu não vou pedir dinheiro emprestado, eu não quero nada. Eu quero montar uma escola com os recursos que eu tenho. O que eu tenho? 600 reais, muita força de vontade, sorriso. E eu sem ensinar. Então, o que eu vou fazer? Vou montar com 600 reais. E deu super certo. Gente, então você foi super tomadora de risco, né? Quer dizer, você realmente... Esse método funcionou tanto pra você, se sentir uma transformação tão grande que você queria replicar isso pra outras pessoas. Exatamente, mas isso eu trouxe muito pra minha realidade hoje. Quando aconteceu essa questão toda de pandemia, de a gente não poder ter planejamento. Porque quando eu não pude planejar, se eu fosse planejar, eu ia precisar contar com aluguel, conta, luz, água, telefone. Quem com 600 reais ia falar, não, vai dar super certo. Se você planeja, não ia dar certo. O certo é começar um negócio, planejar, ter dinheiro, ter caixa. Eu não tinha nada disso, eu só tinha a força de vontade e habilidade de lidar com pesquisadores. Você falou maravilhoso no filme do Parasita, que até ganhou o Oscar. Ele fala isso, né? O senhor, ele fala assim, o plano é não ter plano, porque você não tá no controle da sua vida. Carol, em português. Eu quero saber sobre a sua trajetória empreendedora. Eu entendi de onde que surgiu, mas eu quero saber assim, como que começou? Como é que é o seu modelo de negócio hoje? Eu sei que você tem aí um YouTube que funciona muito bem, que você consegue apoiar aí muitos estudantes a conseguirem aí chegar, a passar exames. A gente sabe que o Brasil tem aí números assustadores aí em termos de analfabetismo funcional. Então, quer dizer, pessoas que supostamente sabem ler e escrever, mas na verdade não compreendem o que estão lendo e escrevendo. Então, eu queria entender um pouco de onde que veio e para onde que vai o seu modelo de negócio. Massa. Eu achei muito legal o que a Carol Diniz falou sobre precisar empreender e fazer isso com o que você tem. E o caso da pandemia meio que empurrou todos os professores para essa porta. Com 600, com zero, com algum dinheiro guardado, todo mundo de repente teve que aprender a produzir e transmitir conteúdo. E eu comecei querendo transmitir conteúdo, muita coisa gratuita, muita coisa para os alunos que eu já tinha e de repente essa ferramenta que é tão poderosa me obrigou a empreender. Quase colocou uma faca no meu pescoço e falou, olha, você vai precisar de mais tempo, você vai precisar estudar mais. Porque para você ter coragem de empreender com compartilhamento de conteúdo na internet, precisa respirar aqueles 20 segundinhos de coragem sana e colocar a cara ali. E de repente todo mundo, desde o professor que tem afinidade com a câmera, desde aquele que nunca nem viu, está aqui. De uma maneira agora que a gente não tem para onde correr. E no final das contas, a gente vai ter que tirar algo de positivo disso. É uma situação terrível, mas a gente vai ter que ir. E eu comecei isso há cinco anos. Não tinha a questão da pandemia, eu realmente quis fazer. Mas hoje eu vejo que todo mundo vai ter que fazer e a gente vai tentar se ajudar da melhor maneira, como tem sido feito nesse último ano. Mas eu comecei, como eu falei aqui, querendo ajudar os meus alunos e querendo também que eles me enxergassem como parte do mundo deles. Porque na sala eles falavam de várias influenciadoras, de várias pessoas que eles gostavam da maquiagem, da confeitaria, de tantos nichos. E eu falei, pô, não é possível. O professor também tem que estar nisso aí. O professor também tem que ser legal de assistir, de acompanhar. Ele também tem que compartilhar. Se tem alguém que tem que compartilhar, é o professor. Eu acho, na minha visão hoje. Com certeza, isso que você falou é maravilhoso. Inclusive, me lembra muito também a trajetória da nossa Carol do Inglês aqui. Porque hoje a Carol tem, você tem muitos seguidores também nas redes sociais. A Carol tem, acho que quase um milhão de seguidores no Insta. Então, quer dizer, isso que você falou é muito verdade. Você trazer aí um assunto que, eventualmente, não remetia à diversão em algo divertido. Onde você possa aí ter mais bagagem e mais cultura, certo? Exatamente. A internet, ela é uma reprodução daquilo que a gente já faz no offline. Se você é um cara legal, se as suas aulas são legais, aquilo que você faz no offline, você vai fazer no online também. Eu sei que dá muita insegurança. A gente fica, nossa, como é que é falar na frente das câmeras e tal? Só que a gente precisa também ter aquele momento de abraçar a nossa vulnerabilidade. E qual é a situação agora? Eu vou deixar de dar aula, então? Porque eu só tenho como dar aula agora na internet. Então, eu vou deixar de fazer isso? Não, eu vou dar aula na internet. Se essa é a situação que você apresenta, eu preciso fazer isso? Então, eu vou fazer. Eu vou fazer porque a minha mensagem, ela precisa ser passada para as outras pessoas. E aí, o sucesso que você já fazia no offline, eu fiz no online. Isso foi uma coisa que é natural. Os meus alunos já gostavam muito da minha aula no offline. Eles só foram gostando em grande escala. A escalabilidade na internet, ela é infinita. A gente estava conversando agora fora do ar, até com o Tutinha, que veio aqui nos visitar, que ele fez um contraponto, né? Que não é só uma questão da tecnologia, mas sim de como você fazer uma gestão de pessoas em uma situação inesperada, certo? Como é que você lida com o filho que, no meio da aula, pega o celular e joga no chão, ou enfim, tira a roupa, enfim, uma série de situações. Eu sei que você é mãe e tem três filhos. A Carol, do português, eu não sei se você tem três filhos. Nós temos muitas mães aqui que nos assistem e querem sempre conseguir aí dicas de como melhorar, como ser uma melhor mãe, como trazer mais línguas. Perguntam muito pra gente aqui no Mulheres Positivas se é certo ou errado você misturar as línguas na infância. Eu quero ouvir um pouco da opinião de vocês. Tanto sobre o fato de você misturar línguas desde pequena, quanto como é que é a gestão de vocês com os alunos e com os filhos. Olha, eu posso te falar como mãe. Eu vou te falar como mãe. Você pode trazer a quantidade de tecnologia que você quiser pra dentro da sua casa. Nunca vai ser sobre tecnologia. É tudo sobre pessoas. Porque sempre por trás da tecnologia existe um ser humano que precisa ser reconhecido. A base das necessidades do ser humano, a base das necessidades humanas é o reconhecimento. Então não importa a quantidade de tecnologia que a gente insira na educação, a gente precisa entender de seres humanos. Então eu posso colocar muita tecnologia na educação. Então eu posso colocar o máximo de tecnologia na educação. Se eu não colocar ali um profissional que entenda de pessoas, nada daquilo vai funcionar. O seu filho não vai prestar atenção na aula. Ah, mas então é responsabilidade do professor tornar a aula interessante? É. É responsabilidade do professor. Você concorda com isso, Carol Brasileira? Carol do Português. Sim. Eu sempre gostei também de inserir alguma... Como eu te falei, uma preocupação era mostrar para o aluno, provar para ele que eu estou no mesmo mundo, na mesma vibe, eu sei as coisas que ele gosta. Eu posso não gostar, mas eu estou entendendo o que ele está falando, do que ele está rindo, do que ele quer falar. Então isso para mim sempre foi muito importante. Mas eu acho que a internet, ela é tão abrangente que mesmo se a gente tiver um professor que tem um formato talvez mais tradicional, mais sério, ele vai encontrar público também. Eu gosto da bagaceira. Gosto de fazer de acontecer. A Carol do Português também. Eu já vi, eu vi o Instagram dela maravilhoso hoje. Então eu já sei que ela... Eu entendo como ela faz também, eu adoro isso aí. Mas tem nicho para todo mundo. Isso que eu acho mais fantástico. Mesmo que seja alguém bem sério, alguém bem... E assim, tem gente que de repente não vai gostar tanto da minha bagaceira e vai gostar de um professor que é mais calminho, que fala mais baixo, que fala mais devagar. E está tudo bem também. E o aluno agora ele pode assistir os dois, não tem problema. Então eu acho massa. E a história das crianças com várias línguas, como é que vocês enxergam isso? Na verdade as crianças, elas aprendem diferente dos adultos, né? E isso é uma das frentes que eu trabalho muito no meu curso. Uma das minhas especializações é em programação neurolinguística, eu trabalho com isso. Um dos segredos do sucesso do meu curso, eu posso dizer isso, eu nem sei se eu posso falar dos segredos do sucesso do meu curso aqui. Não, mas entendi. Mas é a gente trabalhar com a andragogia. Andragogia é a forma que se ensina adultos. Hoje a gente tem 90% das escolas aí com métodos baseados na pedagogia, que é a forma que se ensina crianças. As crianças, elas conseguem aprender vários idiomas ao mesmo tempo, porque a criança não está trabalhando com crença. A criança não liga. Então é um mito essa história, que se você coloca muitas línguas na primeira infância, você vai confundir a cabeça da criança. Não, você até confunde em algum momento, mas essa confusão mental que causa pra ela em algum momento, essa confusão que causa pra ela ali em algum momento, ela é desfeita muito rapidamente. Isso não vai atrapalhar a alfabetização dela, isso não vai atrapalhar fazer com que ela seja um adulto problemático, isso não vai atrapalhar em absolutamente nada. É lógico que ela vai confundir uma palavra com outra, claro. Isso até um pedagogo ou um psicólogo pode te falar com mais propriedade. Eu tô falando assim pelos meus filhos, que têm alfabetização em duas línguas. E pra eles, às vezes eles confundiam uma palavra com outra e tá tudo bem. E tá tudo bem. E é claro que isso vai acontecer. Eles estão aprendendo duas, três línguas ao mesmo tempo. E ok, qual o problema, Ani? E o que há de errado nisso? O que você acha, Carol? Bom, a especialista na língua estrangeira, a Carol Diniz, ela falou, eu assino embaixo, tô com ela. Mas acredito também que hoje, eu estudo muito inglês hoje, eu corri do inglês por quase 30 anos da minha vida. Eu tô com 30 e por quase 30 eu não quis, eu achava que eu não ia conseguir, eu inventava mil desculpas até que eu precisei. O mercado de trabalho me obrigou. Eu comecei a perder oportunidades incríveis por causa da ausência dessa capacidade. da fluência. Eu falei, não, agora vai. Aí eu comecei a estudar e comecei a gostar e vi que realmente seria incrível se eu tivesse feito isso quando eu não tinha nem um boletinho pra pagar, nem uma conta me esperando, nem um problema, nem tantas coisas pra resolver das outras áreas da minha vida. Então eu acho que faz muito sentido o que ela falou. A criança, ela tá muito aberta e muito disponível pra aprender. Eles, na verdade, têm necessidade de aprender. Então eu acho que o investimento é super válido. E tem uma questão também, que a criança, quando ela tem até os sete anos de idade, ela tem uma questão da musculatura também, que é diferente. Ela não tá com a musculatura tão rígida pra pronúncia. Isso tudo faz com que ela se sinta muito mais confortável pra pronunciar palavras em outros idiomas. Isso também faz com que ela aprenda muito mais rápido um outro, um segundo, um terceiro, um quarto idioma. Já o adulto, ele já sabe que ele tá pronunciando diferente. Então ele já fica mais, poxa, eu tenho medo do julgamento. Eu tô julgando também. Então ele já se coloca numa situação diferente. E ele já vai aprender com base na pedagogia, que já é pra ensinar criança, não com base na andragogia, que é o jeito que se ensina adultos. Isso tudo já vai… você já tá aprendendo errado. Já tá aprendendo de uma forma que não é pra adultos. O cara já não vai dar certo. É a receita do fracasso ali, entendeu? Mas isso que você falou me faz lembrar uma pesquisa que eu vi que muitas pessoas têm dificuldades em conseguir falar outras línguas porque se preocupam com o julgamento, né? Quer dizer, tem medo de passar vergonha. E também eu li que quanto mais cara de pau você é, mais você fala línguas. Então eu acho que isso funcionou muito bem pra mim. Porque acho que eu nunca tive muito medo de falar errado, né? E acho que logo, as outras pessoas que têm medo de se jogar lá e falar, eventualmente vão perder aí a potencialidade da prática, certo? Porque não estão se colocando em tal situação e estão praticando a língua. Que mensagem que vocês que são professoras, tanto de inglês quanto de português, podem dar pra quem tá nos assistindo querem falar mais línguas, mas morrem de insegurança e de medo e acham que estão bloqueadas aí que não vão conseguir passar por esse escapadouro? A primeira coisa que eu falo é busque um método que tenha a ver, que você se identifique, tá? A primeira coisa que eu falo, porque às vezes a pessoa… Não é assim, só o medo do julgamento. A gente tá falando de casos de pessoas que a pressão cai, a pessoa passa mal. Ah, não. Mas de aluna sua já aconteceu? De, assim, centenas de pessoas que passam mal, que já tentaram inglês centenas de vezes, que já gastaram rios de dinheiro e não aprenderam inglês. Porque elas entram numa escola onde é inglês e inglês, isso não vai funcionar pra adultos. Porque o adulto, ele tem um método de aprender diferente do da criança. Então, inglês e inglês não vai funcionar. Ela vai ficar anos ali naquilo, vai ficar patinando naquela situação. E aquilo não vai pra frente. Então, ela vai ficar naquela situação onde ela vai entrar no método de comparação. Todo mundo aprende menos eu. Aí ela vai começar naquela questão da autoestima. Eu sou muito ruim, isso não é pra mim. E eu preciso. É uma bola de neve. Que loucura. Então, a gente tá falando assim, uma pessoa ou outra que fala, ah, eu tô com um pouquinho de vergonha e tal. Uma coisa que eu consigo lidar? Ok. Abrace a sua vulnerabilidade, enfrente a situação e beleza. Mas a maioria das pessoas, elas realmente não conseguem enfrentar esse tipo de problema porque é muito maior do que elas. Elas não conseguem olhar pra isso e diminuir esse problema a ponto de elas conseguirem enfrentar. Porque elas passam mal, a pressão cai. Elas se sentem muito diminuídas em relação às outras pessoas quando elas precisam falar inglês. É uma coisa que acaba com elas mesmas. É muito profundo. Eu não imaginava que tivesse esse abismo aí. Não, é gigantesco. É gigantesco. Tem pessoas que chegam a chorar dentro do salo de aula. Quer complementar, Carol? Quero, porque da mesma maneira que acontece com essa restrição, essa trava na hora da exposição, acontece também, por exemplo, com o brasileiro que tem o português como língua nativa na hora de falar em público. Às vezes a pessoa trava, não lembra a palavra, parece que nunca conseguiu construir uma frase. Teve muitos memes aí com participantes de programas de reality show e a galera falou, e aí, como é que faz? Tá nervosa, tá ao vivo, vai falar num evento do emprego, numa palestra e trava, e não consegue, por medo da exposição, por medo de errar. E eu acho que a Carol arrasou no que ela disse, é encontrar o formato. Qual é o formato no qual você se vê confortável para aprender? A gente nunca teve tantas opções de formato. nunca teve tanta informação gratuita e tanta opção também privada. Então é encontrar onde você consegue aprender melhor. Porque às vezes a gente tá batendo na ponta da faca que é o método, que não funciona. Não existe o método perfeito, mas existe o método em que você vai gostar mais. E é isso. Fabi, só pra você ter uma ideia, tem casos em que as pessoas, às vezes você fala assim pra ela, a pessoa já sabe, ela já tá a um nível intermediário, você começa assim, Hi, what's your name? A pessoa trava, começa a tremer, a pressão cai, a pessoa desmaia. Desmaia? Desmaia. Gente. É nesse nível. Então é uma coisa muito séria. E quando a gente começa a trabalhar com essas pessoas, a gente tem que colocar elas num ambiente muito seguro, pra que elas se sintam extremamente confortáveis, a vontade de falar, ó, aqui tá seguro pra que você possa cometer erros. Assim, pra que elas comecem a aprender a abraçar a vulnerabilidade delas realmente, porque senão, não vai, não vai. Ó, Carol, eu moro 10 anos nos Estados Unidos e não falo uma palavra em inglês. Ah, não. Exato. Então, não é simplesmente o medo, entendeu? É muito maior do que isso. Carol, aproveitando a deixa do que você falou sobre a vulnerabilidade, antes, fora do ar, a gente conversou um pouco também sobre soft skill, hard skill, e sobre como mudou, né, a educação há muitos anos atrás, hoje, agora é obviamente exponencialmente por causa do Covid, né? Como que vocês enxergam, e você tava falando também, Carol, do português, sobre a história de falar em público, e eu enxergo que existe uma dificuldade muito grande dos brasileiros em falar em público, porque naturalmente não existia isso nas escolas, né, no primário, se você não é preparado, é normal que você não esteja desenvolvido pra isso. Já nas escolas americanas, eles têm isso no dia a dia, nas aulas, você saber falar em público. Daí vocês, como pedagogas, enfim, professoras, pessoas que vivem aí da educação, como que vocês enxergam os métodos de educação sendo transformados aí no decorrer do tempo, com Covid ou não, como é que vocês, quais são, na opinião de vocês, os skills mais importantes que a gente deve prestar mais atenção de hoje em diante? Com certeza, habilidade em lidar com pessoas. A sua habilidade em lidar com pessoas, hoje, ela é muito mais levada em consideração. Não só por conta da internet, mas porque as empresas, elas vêm exigindo demais que você tenha bons relacionamentos interpessoais dentro das empresas. Eu venho conversando até com pessoas de RH, com pessoas que têm formação em liderança humanizada, e elas sempre falam, a habilidade sua em lidar com pessoas é o que vai tornar você um, às vezes, um bom recrutador ou uma pessoa que tenha um bom líder dentro de uma empresa, porque antes, os hard skills que a gente chamava, eles eram muito levados em consideração. A quantidade de diplomas que você tinha, lógico que isso ainda é levado em consideração, mas o que vai te adiantar isso dentro de uma empresa se você não tem uma boa capacidade de lidar com pessoas, se você não tem bons relacionamentos. Hoje, são bons relacionamentos, é o networking que vai fazer com que você cresça dentro de uma empresa. E é claro que se você não está habilidoso na língua, você vai ter mais dificuldade em gerar bons relacionamentos. Com certeza, agora, ainda mais agora, com a globalização, com tudo que a gente traz para o mundo de hoje, hoje tudo na internet é comunicação. Hoje você abre um story ali, você está falando com milhares de pessoas. Você, no caso. Carol, você quer complementar? Quero. Acho que essa mudança toda na maneira de aprender e de ensinar, ela também se evidencia nos concursos públicos. Porque há um tempo atrás a gente tinha os concursos a partir de língua portuguesa. Regrinha, tem crase ou não tem? Está certo ou está errado? Isso aqui, tem acento gráfico ou não tem? E hoje, os concursos estão trabalhando o português instrumental. Em sua maioria, e cada vez mais, está todo mundo para essa tendência, que é qual foi a intenção da pessoa que escolheu essa palavra. Essa palavra, em outro contexto, tem o mesmo significado? Então, a gente está passando a estudar a língua portuguesa como ferramenta de comunicação e não mais como lei do certo e do errado. Até depois dessa questão do preconceito linguístico, da gente ter um olhar diferente para quem fala diferente ou para quem fala igual. Então, as provas de concurso, as principais do país, as maiores bancas, já mudaram. E a tendência é que todas as bancas mudem. O Enem, a gente não acha uma questão de gramática. Se achar, acha uma dentro das 45 do caderno de linguagens. Então, não que não precise estudar gramática. Precisa. Mas para entender esse português da comunicação. Tudo realmente é a comunicação agora. Então, a maneira de aprender e de ensinar está mudando muito por conta disso também. E eu acho que é necessário também. A pessoa precisa interpretar, precisa falar, se expressar e não só saber uma regrinha ou outra. Não, com certeza. Eu quero puxar agora a conversa. Eu quero... A gente não tem muito tempo, então eu queria que vocês contassem para a gente aqui como o nosso público é bastante interessado em empreendedorismo feminino, empreendedorismo como um todo. Eu queria entender qual foi o momento mais difícil da vida de vocês na trajetória empreendedora e que mensagem vocês dariam para quem está ouvindo e assistindo vocês. O meu momento mais complicado, com certeza, foi quando eu decidi empreender com 600 reais. Porque não teve uma pessoa que acreditou em mim sem ser eu mesma. Todo mundo falou, não vai dar certo. Carol, você é louca! Pelo amor de Deus, Carol, 600 reais, 600 reais, você não paga um aluguel. Eu falo, gente, mas eu tenho muita força de vontade. E aí, com os meus alunos, vai dar certo. Porque eu fui fazendo permuta com o pedreiro para não ter que pagar o pedreiro para reformar a sala. Eu fiz permuta com a dona da casa para não precisar pagar o aluguel. Quando a gente quer, segunda vira sábado, terça vira sexta, tudo vai fazer acontecer. E eu trago isso muito para a minha realidade hoje. Porque até se eu quero montar uma nova empresa, eu quero começar um novo negócio, e alguém vem e me apresenta uma planilha de custos, do que eu falo, gente, não me vem com esse negócio de planilha, isso funciona para vocês, isso funciona... Para mim, isso não vai funcionar. Porque atrás dessas planilhas, existe uma pecinha chamada Ana Carolina Diniz. E essa pecinha, ela é porreta, vocês não estão entendendo. Ela faz números virarem outros números, vocês não estão entendendo. Porque esses números, na verdade, eles não são reais quando a sua força... Eles podem até ser reais, eu entendo que eles funcionem, mas eles funcionam quando você trabalha como a maioria. E quando você tem uma veia empreendedora, e você acredita no teu negócio, você tem paixão naquilo que você faz, você traz mais pessoas do que a maioria traria, entendeu? E isso funcionou muito para mim. Fabi, no mesmo ano, a gente foi de oito para oitenta alunos. Quem ia acreditar que começou com seiscentos reais e hoje são empresas milionárias? Não, de fato. Carol, por favor, sua opinião. Então, acho que o momento mais difícil para mim até agora foi quando eu realmente tive que deixar os colégios, a sala de aula de verdade, porque agora a minha sala de aula é o Brasil, só Deus sabe onde chega esse conteúdo, mas eu trabalhava em cinco escolas aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e aí eu falei, eu vou ter que começar a sair para ter tempo de estudar, ter tempo de me dedicar à produção de conteúdo. Aí minha mãe falou, minha filha, mas você tem carteira assinada, você vai sair para gravar vídeo? Eu falei, vou sair, vou sair para gravar vídeo, porque é isso aí que está me dando um retorno, eu estou me sentindo valorizada de novo, o professor é carente disso no Brasil, e de repente eu acho que esse aqui é o caminho. Aí eu saí de um, dois, no final do ano eu tinha saído de todos. 2017 para cá, é internet, é produção de conteúdo todos os dias, o tempo todo, onde eu vou morar, com quem eu estou, tudo isso é pensado e feito para produzir um conteúdo melhor para a galera que está aqui. E contando desse jeito parece maluquice e sempre vai parecer maluquice para quem está de fora, para quem não está enxergando aquela possibilidade, para quem não está acreditando no negócio. Mas se você vê possibilidade, é aí que você tem que investir. Se você acredita que tem gente que precisa ver o seu conteúdo, não é nem que você queira vendê-lo, mas tem gente que precisa dele, pode investir, pode colocar no ar que vai e dá bom. Meninas, para as mães desesperadas, eu uma delas, você outra delas. Que mensagem que vocês dariam? Como é que vocês imaginam os próximos meses até o final do ano nessa pandemia, escolas abertas, fechadas, futuro da educação? Por favor, a opinião de vocês. Eu espero que as escolas abram de vez, porque eu acho que a educação é um serviço essencial com toda certeza, mas eu acredito que vai continuar nesse esquema de ensino híbrido, um pouco aberto, um pouco fechado, uma semana cada um. E para cursos de inglês, idiomas, online. Por que eu acredito que vai continuar online? Porque as pessoas descobriram uma nova forma de aprender línguas, aprender novos idiomas, porque evita o trânsito, evita o deslocamento, você pode aprender na sua casa a hora que você quiser e o pessoal começou a gostar. No início, o pessoal ficou meio resistente, eu sentia uma resistência nos alunos, agora a galera está amando, triplicou o número de alunos no ensino online, no ensino EAD, então eu acredito que vai continuar, a tendência até é aumentar o número de alunos no ensino online. Carol? Eu acho também que vai abrir de vez, acho que a gente vai sair do híbrido para o presencial, acredito que a comunidade precisa da escola, quando o ensino para, na verdade, o que para é o ensino público, porque quem tem dinheiro se vira e continua aprendendo, continua evoluindo, então eu sei que as pessoas precisam da escola de volta, mas os professores também precisam de prioridade nessa fila da vacina, não tem como também a gente dizer que tem que abrir amanhã e os professores não tiveram ainda essa oportunidade. Eu espero que a escola retorne, porque toda a comunidade precisa da escola, tem pessoas que só almoçam na escola, por exemplo, mas a gente precisa ver essa parte também de cuidar dos professores. Eu saí do modo presencial em 2016, mas eu sou cercada por professores, todo o meu ciclo aqui está passando por esse aperto, eu espero que a escola volte, mas volte da maneira correta. E eu acredito que de uma maneira geral a gente vai precisar repor esse conteúdo, que não é de um ano, é o conteúdo de dois anos, os alunos vão precisar da ajuda de toda a comunidade escolar, dos pais, vai ser necessário, na verdade, todo mundo veio meio que emendando ali um processo de aprendizado desde o ano passado. Então a gente vai precisar sim de um plano de educação 2023 super diferentão e super abrangente para compensar um pouquinho o que os alunos perderam. Concordo. E a gente fez uma pesquisa aqui, uma enquete no Insta do Mulheres Positivas, então vamos soltar aqui a resposta, era mais ou menos o que eu imaginava, né? Tivemos 83% das pessoas votando para a volta das aulas presenciais. Eu tenho algumas amigas que não quiseram mandar os filhos, não julgo, mas eu, assim que abriu, eu não vi a hora de mandar meus filhos, mesmo com essa situação, porque eu entendo que eles tiveram uma regressão absurda no período do Covid, sem poder encontrar outros filhos, imagino que seus filhos devem ter vivido uma situação parecida com essa também, né Carol? Uma situação bem complicada. Estamos zaneadas, que a gente quer a opinião de vocês, mandem ou no Insta da Jovem Pan News, ou na Jovem Pan Entretenimento, ou no do Mulheres Positivas. Queremos saber a opinião de vocês. E eu quero ir para a nossa última pergunta, que é um livro, um filme e uma mulher que vocês admiram. Não pode ser a mãe, tem que ser uma mulher que as pessoas possam pesquisar e também tirar dicas e lições dessa mulher. Por favor, meninas. Um livro, Desperte Seu Gigante Interior, com certeza, eu já li, reli várias vezes, eu amo demais. Uma mulher é a Oprah, com certeza, a história dela é muito inspiradora. Mulheres pesquisem, a história dela é incrível. E um filme, pode parecer até engraçado, mas um filme que me marcou muito desde a infância é Lua de Cristal. A música e o filme toca muito, marca muito para mim. Maravilhoso. Carol? Então, eu acabei de ler um livro da Brené Brown, chama O Poder da Coragem. E ela fala muito sobre o poder da vulnerabilidade, ela tem várias séries de O Poder de Alguma Coisa. Ela é americana, ela é maravilhosa e tem documentário dela nos streamings também e ela fala muito sobre a coragem de se expor de uma maneira geral. Acho que para quem está pensando em empreender ou quem já empreende precisa motivar, esse é o livro e essa é a mulher do momento. Eu estou muito apaixonada por ela, confesso. E um filme da minha vida também é engraçado. O filme é O Clique, do Adam Sandler. Não tem um dia que se passa na minha vida que eu não lembro desse filme em pensar que tudo está correndo, tudo está passando e a gente às vezes quer passar mais do que tudo, mas a verdade é que a gente precisa de tempo e de qualidade com quem a gente tem hoje, com a oportunidade que a gente tem. Meninas, adorei a presença de vocês, obrigada, foi um prazer, admiro muito o trabalho de vocês, meninas. Espero tê-las aqui no Mulheres Positivas novamente. Obrigada, Fabi, foi um prazer enorme, amei o convite, é muito bom estar com você, eu admiro muito o seu trabalho. Recíproco. Obrigada, gente, adorei também. Beijo grande, vocês são maravilhosos. Beijo, Carol. E não se esqueça que a entrevista completa com a Carol Mendonça e a Carol Diniz fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para a sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas